Fala pessoal, tudo beleza? Eu espero que sim. Hoje eu venho aqui gravar mais uma aula pra vocês e dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos. Então, meu amigo, se você gostou do tema de hoje, eu já peço pra você colabore com o canal deixando o seu like, comentando e até mesmo compartilhando esse vídeo, certo? E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo, esse vídeo chegar até você. Galera, hoje eu venho falar sobre o Switchcase. Ele é da Noiseash Audio Tools. Pra quem não conhece a Noiseash, eles têm uma emulação do Putec, inclusive é uma emulação muito boa. E também tem como se fosse um canal da SSL, é um channel bem bacana também e outros plugins deles que eu acho bem interessante. Tem um tremolo também, que eu já fiz inclusive review aqui pro canal. E hoje eu venho trazer o instrumento virtual deles, tá? É o Switchcase. Eu já testei, eu achei ele bem interessante, né? Eu vou colocar aqui pra vocês poderem verem. Dá uma observada só nesse som aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Opa! Aqui você vai ter, ó, Modulation Tape. Aí você vai ter um None, que é, ou seja, você não vai ligar nada. Vai ter o Pitch, o Expression e o Panorama. Que basicamente ele vai jogar um Intensity, Intensity pra um lado, né? E o Speed. Você vai ter o controle desses dois ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou acelerar aqui. Vou tirar o Bell aqui, ó. O Grave. Ou o Reverb. E aí E aí E aí E aí bem interessante né é essa função aqui você consegue já fazer um tremolo dentro dele mesmo né bem interessante esse esse teclado aqui é eu deixei aqui no pan agora tem esse botão de Bell vamos ver ele traz meio que os agudos né do teclado já em si é um teclado é um teclado elétrico né então ele já traz já é os agudos bem interessante deixa aqui ó então você vê que ele já traz os agudos para mim assim ele eu achei bem bacana é e aqui tem um bass boost né para você praticamente você vai dar um bucha nesses gravos vamos ver aumentar aqui ó agora sem não afeta tanto né mas tá aí o botão e aqui tem um reverb dele né olha a gente tá segurando tá vendo só tô segurando a nota né então tem esse botão de reverb que já ajuda né em vez de colocar um reverb na track dele você já coloca é o próprio dele mesmo que eu acho também bem bacana bom tá aí ó suíte case né igual falei é um elétrico piano 1.0 ele é produzido pela noiseash twin é o design dele é desse cara aqui você vai encontrar ele hospedado na noiseash.com é audio tools eu achei bem bacana ele né é um teclado que é um piano né um piano elétrico que eu gostei bastante inclusive já tô até usando em produções minha né então tá aí uma dica para você né que ainda não tem um piano elétrico que não quer baixar aquela livraria enorme que tem aí para contact tá aí uma opção leve e interessante se eu não me engano ele é 80 megas ou é 40 megas alguma coisa assim porém ele é leve tá e vale a pena né então é isso galera esse foi o vídeo de hoje se vocês gostou já deixa aquele like se você é novo por aqui seja muito bem-vindo se inscreva no canal ativa o sininho para sempre que serve de novo se chegar até você tamo junto forte abraço fique com Deus lembrando que para você ajudar a gente aqui do canal é só pegar o link desse vídeo e de outros que você gostar e compartilhar nos grupos certo tamo junto fique com Deus e eu fui